Yes, I'm Babi Lieton Straight up from Portugal to the wall, vai No balanço do Nubarakat Hey girl, deixa-me deserter, não foi nada fácil Você era Miss Vai Vai, eu Miss ta cool, cool Mas mesmo assim eu fui na fé, eu fui na fé, my love Eu não pensei, acreditei, acreditei, my love Oh, 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 oh No mar bravo naveguei Oh, 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 oh O impossível enfrentei Oh, 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 oh Mas eu vi que que eu gostei, gostei, eu gostei Eu sofri mas conquistei Ainda, ainda bem, consegui o teu love Hoje estamos tão bem, que o nosso amor ainda tá sem bebê Ainda, ainda bem, consegui o teu lover Hoje estamos tão bem, que o nosso amor ainda tá sem bebê Tu nem sonhas com o motivo de ser ágil Pensavas que era mais um, queria teu bumbum e o teu sex appeal Mas não, 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 o que eu queria era keep it real Pegar a tua mão e pôr o teu coração a mil No mar bravo naveguei O impossível enfrentei Mas sabia que que eu gostei? Gostei, eu gostei Eu sofri, mas conquistei Ainda, ainda bem, consegui o teu lover Hoje estamos tão bem, que o nosso amor ainda tá sem bebê Ainda, ainda bem, consegui o teu lover Hoje estamos tão bem, que o nosso amor ainda tá sem bebê Ainda, ainda bem Consegui o teu nome Hoje estamos tão bem E o nosso amor é a nota 100